Na segunda rodada, o ABC de Natal abriu o placar com o Alisson, que recebeu a bola dentro da área e bateu bonito. O Vitória empatou na cabeçada de André Lima. Ficim deixou o ABC em vantagem. E Jorge Eduardo fez a festa da torcida em Natal. ABC líder em Vícto 3, Vitória 1. E agora o futebol internacional. Com quatro gols do argentino Agüero, o Manchester City venceu mais uma e segue disparado na liderança do campeonato inglês. Na França, quem brilhou mais uma vez foi ele, claro, Neymar. O craque da seleção brasileira continua com um aproveitamento incrível. Ele fez o 28º gol em 27 jogos pelo Paris Saint-Germain. Em jogo do campeonato francês, Neymar recebeu o lançamento do argentino Di Maria. Dominou bonito no peito, cortou duas vezes o zagueiro e bateu cruzado. Paris Saint-Germain 1, Tom Luz 0. O TSG lidera com folga, 13 pontos à frente do segundo colocado. Campeonato espanhol. Com menos de um minuto de jogo, o francês Griezmann marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Málaga. O Atlético é vice-líder atrás do Barcelona. Na Inglaterra, clássico no estádio Wembley, o artilheiro Harry Kane decidiu para o Tottenham contra o Arsenal. 1 a 0. O Tottenham é o terceiro colocado no campeonato inglês. O líder Manchester City atropelou o Leicester com uma apresentação espetacular de agüero. O argentino balançou as redes quatro vezes na goleada por 5 a 1. O gol que fechou a conta foi o mais bonito. O Milan também goleou no campeonato italiano. O Droni, duas vezes. Lucas Biglia. E Fábio Morini fizeram os gols sobre o Spau. No campeonato alemão, deu a lógica no clássico entre Bayern de Munique e Schalke 04. Vitória do Bayern por 2 a 1 com gols de Lewandowski e Thomas Müller. No campeonato! E aí Obrigado.